Chegamos à parte gostosa, dicas pra você conquistar um homem ariano, um homem de Ares, mas tá aí um cara que gosta de jogo. A vida com o ariano, o jogo da conquista com o ariano, é como se fosse um jogo de xadrez. Ele adora esse jogo da sedução, ele adora jogar, ele adora essa brincadeira de jogar toma lá, dá cá, sabe? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele gosta de correr atrás, de batalhar, de conquistar você, então, ao mesmo tempo que você deixa ele, ele vir atrás, ele correr atrás de você, ele gosta que em determinados momentos você demonstre que tem interesse, você dá um sinalzinho que tá afim também, ou seja, uma hora ele vai atrás, outra hora você. É esse jogo de xadrez demonstrando que, olha, não estou conquistada, mas eu tenho um carinho, eu tô te dando uma oportunidade, eu tô te dando uma chance, né? Outra coisa que é super interessante também é que durante as suas conversas pelas redes sociais, principalmente no WhatsApp, o que você deve fazer com ele? Você deve sempre demonstrar pra ele que você é uma mulher bem posicionada, que você ouve, respeita, porque ele gosta de colocar os pensamentos dele, ele é um cara mais turrão, né? Meio ariano, né? O líder e tal, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, nessas conversações, você conversa de modo alegre, gentil, bacana, mas com posicionamento forte. Ele gosta de mulher forte também. E as tuas posições sendo fortes, decididas, fazem um debate-papo, vira ali uma batalha de opiniões. E essa batalha de opiniões remete ao quê? Novamente ao jogo da conquista. Olha só, não é pra você discutir, não é pra você também levantar questões, pra ficar ali espizinhando o cara e tudo mais. Não, apenas você defende gentilmente a tua opinião, demonstra que você tem posicionamento, não é uma pessoa que só vai dizer sim, senhor, pra tentar agradar, e ali gera um debate, né? Uma brincadeira, uma batalha de opiniões, e passa horas de bate-papo com ele, porque ele gosta dessa coisa de ver que você tem opinião, de ver que você, pra ele, ainda é uma mulher a ser descoberta, e mostra principalmente a tua personalidade. Mostra que você é uma mulher forte, né? Mostra que é uma mulher decidida e que você sabe o que quer. Você não pode demonstrar que tá 100% na mão de um cara, principalmente se esse cara, se esse homem for ariano. Você tem que deixá-lo sempre aguçado. Olha o xadrez, olha a conquista, olha a corrida atrás, você tem que dar um pouquinho e tirar. Sabe, que dá um cheirinho e tira. Só uma demonstração pra não isolar o cara. Não pra você cortar o cara. Não pra você desanimar o cara. Mas pra você incentivar o cara. Por exemplo, tá conversando com ele aí no WhatsApp, ou outra história aí, onde vocês conversam, o que que acontece? Ele fala pra você, pô, bonitinho, a gente podia sair e tal, não sei o quê. Cara, olha só que bacana. Cara, eu vou dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que nesse dia eu tenho compromisso. Tá, mas espera aí que eu vou dar uma conferida. Tu entende? Você não tá virando as costas, você não tá cortando o cara, mas ao mesmo tempo você tá dizendo assim, pô, eu não tô disponível, né? Mostra que você tem a tua agenda, mostra que você tem a tua vida independente, mostra pra ele que você é uma mulher que, independente da presença desse homem, tem coisas, sim, senhora, pra fazer e que são boas tanto quanto estar com ele. Mas por outro lado, por outro lado, é importante lembrar você que o Ariano, ele adora, ele adora fazer esforços, ele adora correr atrás, ele adora se entregar, mas também, por outro lado, ele adora quando você também se esforça, quando você demonstra um pouco de carinho, quando você demonstra presença, quando você demonstra se importar com ele, ele também sabe reconhecer, tá? E se eu puder dar uma dica extra aqui pra você, meio por fora, tá aí um cara gostoso pra fazer aventura. Aventureiro é o nosso querido Ariano. É gostoso. Ao contrário do que é o taurino, todo tradicional, e, né, sim senhorzinho, um senhorzinho, Ariano é gostoso pra isso. Então, minha bonitinha, se você quer conquistar um homem de áreas, anota aí que é importante. É um cara que gosta do jogo, um cara que valoriza quando você mostra trabalho, mas que você não pode demonstrar que tá na mão dele, que ele também não vai valorizar se você já está na mão do cara, ele gosta de correr atrás e conquistar, e ao mesmo tempo, adora uma boa aventura. É um baita parceiro, boa sorte na sua conquista com o homem do signo de Arias. Eu quero te ajudar a ter o poder de ler os homens através dos signos. Você vai saber qual é o homem que mais combina com você. Fazer a leitura para suas amigas e vai aprender a antecipar os comportamentos dele. Pra isso, eu criei um material que se chama Como Conquistar o Homem de Cada Signo. Algo completo e com uma leitura profunda. Não tem nada a ver com horóscopo. Você vai aprender a fazer a leitura astral em poucos minutos. Isso serve pra quem já está num relacionamento e também aí pra você, né, que tá na dúvida se está ou não com a pessoa certa. Então, ó, clica aqui em algum botão aqui na tela e acesse meu novo livro.